Esse vídeo aqui é sobre um bass na onda do 7 e do Bascar É mais ou menos na onda dessa música aqui, uma música bem bacana, que foi lançada ano passado Então vamos fazer um bass nessa onda aqui usando o silent e essa entrada, esse bass effect aqui Então já deixei o mid escrito aqui e mais ou menos montado e vou fazer um bass mais ou menos Bom, então aqui a gente começa o seguinte, aqui a gente vai puxar um silent E aqui no silent ele vem com esse preset inicial né, que eu sei que você também detesta Então vou colocar um init aqui Então pra fazer o bass da levada ali mais ou menos naquela onda, a gente vai fazer o seguinte No oscilador eu vou descer uma oitava e colocar cinco vozes Fechar um pouquinho do estéreo No oscilador eu vou descer duas vozes, duas oitavas Vou colocar também onda sal, cinco vozes e vou desligar o rétrig Quando eu desligo o rétrig, ele deixa de ser linear o disparo da onda Quando o rétrig está ligado a onda, sempre que a nota bater, o oscilador vai iniciar aqui do início da onda Quando com o rétrig desligado ele pode começar daqui, daqui, daqui e depois voltar pra cá Então ele dá essa sensação do som ficar mais aberto, né Por isso a gente vai fechar um pouquinho o estéreo aqui também Na parte de envelope aqui, eu vou colocar mais ou menos aqui 4 e... 4.20 aqui o decay Pelo menos aqui Pelo menos aqui Aqui um... Pelo menos esse desenho de envelope aqui E vai ficar assim Na parte B Onda sal Cinco vozes aqui também Rétrig desligado, menos duas oitavas E no... Oscilador B B2 da parte B Vou botar uma onda noise aqui Não precisa descer oitava que tanto faz, né E vamos descer bem o volume aqui, né Desse noise Aqui na parte de envelope é mais ou menos parecida aqui Só que com... Com o sustainer e o release lineares aqui Vai ficar mais ou menos assim Muito bem, então Eu vou colocar um filtro aqui Low pass no B e low pass no A E não vou mexer em nada Vou tirar um pouquinho do cutoff aqui E aqui eu vou endereçar aqui no envelope E endereçar ele pro cutoff E só fica mais ou menos assim Aqui eu vou endereçar ele pro pitch Com o decay no... o amount no máximo aqui E o filtro do A aqui eu ponho ele em... o filtro de 12db aqui em... Fica com um som mais ou menos assim Aqui no chorus Eu tiro o dry... eu vou deixar o dry wet aqui em 9 horas mais ou menos E colocar... eu inverter o rate e o def aqui em... No equalizador aqui... eu vou deixar... Vou deixar a menos... menos 4.71 db aqui em... e o outro... e o bass frequência aqui em... eu vou deixar no máximo aqui em... E o compressor aqui desceu o Threshold para aumentar o Ratio aqui e deixar o ataque dele bem lento. Vou aumentar o Mix AB aqui para dar um. Então fica mais ou menos assim. É um Bass mais ou menos na onda, você pode também descer uma oitava deste primeiro oscilador Fica com um grave a mais, eu vou deixar com um aqui. É o Bass mais ou menos aqui que eles fazem, mais ou menos nessa onda do 7, eu vou cortar até 60 mais ou menos. Aquele da entrada aqui ó, deixa eu ver se eu consigo, vou colocar ele bem na entrada aqui, esse. Se der a entrada aqui, a gente pode fazer usando o Serum, deixei um TrackMid aqui, vou puxar um Serum. E aí da forma que a gente faz aqui, dá pra fazer de uma forma bem simples, fica bem parecida. Fica um clipezinho mídia aqui com o CTRL SHIFT M, né? Isso, então vou pôr aqui. Então como a gente faz aquele efeito? Coloca aqui mais ou menos umas 7 vozes aqui, dá uma fechadinha, mas não fecha muito. O oscilador 2 aqui é umas 4, 5 vozes, desce duas oitavas dos dois. Fica assim bem esquisito não. Aqui na parte de filtro é só pôr ele pra atuar sobre o A e o B. O Noise e o Sub não precisam, porque eles não estão sendo usados aqui, né? Então o que a gente vai fazer aqui é criar duas automações pra ele fazer isso aqui ó. E com a ressonância também. Então eu pego aqui, clico no Configure e onde eu clicar em cima ele vai criar automação ali. Então eu vou clicar nesses dois, né? O Care Off e o Resonância. Já tenho minhas duas automações criadas, então beleza. Então eu vou primeiro mexer no... Aqui no Care Off, né? Vai descer ela aqui, vou fazer uma automação descendo aqui ó. Com uma curvinha aqui. Fazer curva aqui no A button você segura o Alt e faz a curva, né? Que a ressonância eu não vou colocar tão lá em cima não. Vou colocar ele mais ou menos aqui na metade. Depois ele pode ou endereçar pro Sidechain ou... Colocar um plugin de Sidechain aqui tipo... Vou colocar esse aqui pra ser mais rápido. E ele vai dar esse efeito aí. Também pode... Também pode usar um Reverber aqui. Já que é um Base de efeito, né? Vamos ver como é que soa isso. Sem loop. Aqui no... O principal aqui a gente também pode botar um Kick Start aqui. Fazer... E talvez fazer algo assim ó. Claro que ele tem vários outros Bass ali, né? Mas... Aqui a gente só tá fazendo o principal e esse Bass Effect aí. Bom, então o videozinho era esse pessoal, certo? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço aí e até o próximo. Vamos botar pra tocar isso aqui, hein? Vamos botar pra tocar isso aqui, hein? Vamos botar pra tocar isso aqui, hein? Tchau, tchau.